Galera, eu vou passar pra vocês aqui agora a medida dela em metros de largura, né, de largura e de altura. Vou passar pra vocês aqui, se vocês for colocar ela no rack, pra vocês saberem de quanto que é o rack que vocês tem que ter no mínimo, né. Ó, ela tem aqui, pessoal, ela tem um metro, um metro e quatro de altura, um metro e quatro de altura, de comprimento aqui, pessoal, ela tem, ó. Então, de comprimento ela tem aqui, um metro e oitenta e dois, ok? É um metro e oitenta e três, tá? Então, ela tem um metro e oitenta e três de largura por um e quatro de altura. Aí aqui na diagonal, só pra gente saber, em termos de metro, né, em termos de metro aqui, ó, ela tem dois... Aqui na diagonal, pessoal, ela tem dois metros e dois metros e dez, dois metros e dez na diagonal, um e quatro de altura e um e oitenta e três de largura, beleza? Então, se você for colocar no rack, esse é o tamanho do rack que você tem que ter no mínimo, beleza? Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês aqui. Pessoal, esse aqui é o pé que vem nela, tá? Ó, eu acho que é de aço, tá? E é bem reforçado. E o tamanho dele aqui, de largura dele, né, pra você saber da largura do rack, ó, ele tem trinta e nove, tem trinta e nove de largura, ó, tá? Ele tem trinta e nove de largura, beleza? Então, esse aqui é o pé dela, tá? Ele tem esses dois pés aqui, ó, muito bom pro sinal. Topzera, beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, deixa aquele like e tchau! Tá, pessoal, vem aqui em... Viu? Viu? Tchau, pessoal, viu e vem aqui em... Viu?